E aí pessoal, beleza? Tome de volta com mais um vídeo, Warner Play! É pessoal, foi revelado o ganhador do kit do PS5, hein? Bacana, Fatality de Premium, Mortal Kombat. Felicidade! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos ver quem foi que ganhou. Opa, o ganhador do prêmio do último sorteio foi o... Não sei de nada, não sou... Samuel G, Hortolândia, São Paulo. Ele ganhou o kit do PS5, hein? Bacana, hein? Olha, até respondeu. É com muita alegria e satisfação que recebo esse prêmio maravilhoso. Show de bola, hein? Quem deram que vai ser ganhado. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal. É nóis, Alain? Warner Play! De todo o povo brasileiro.